Então, como montar a sua reserva de comunidade? Primeiro você vai tentar ver quanto que você gasta por mês. Charles, eu não tenho esse controle, porque eu gasto no dinheiro, eu gasto no cartão de débito, eu gasto no cartão de crédito, eu tenho cinco cartões. Você vai tentar centralizar o máximo que você puder. Se você conseguir passar tudo e somente um cartão, de preferência de crédito, melhor. Primeiro de crédito você vai ganhar o cashback. 1%, um e-mail, 2% de cashback. Segundo que, você vai conseguir ver para onde está indo o seu dinheiro. Caramba, esse mês eu gastei muita coisa aqui. Então, você pode pegar ali três canetas. Você pode pegar duas canetas, uma caneta azul e uma caneta vermelha. Caneta azul, você vai sublinhar tudo que é importante, tudo que você não tem como viver sem. Assinatura de Netflix. Eu não vou cancelar que me divirta. Arroz, feijão, comida e tal. Você vai sublinhar de vermelho tudo que você pode diminuir ou cortar. Ah, esse mês eu gastei 500 em saídas na chonete toda. Poxa, eu consigo gastar 400? Consigo. Então, você vai sublinhar ali. Então, você vai centralizar tudo que você consegue em uma só fatura que puder. Você já tem um controle ali. Ah, para mim viver bem, eu consigo gastar 2 mil, 3 mil. Você vai tentar juntar esse dinheiro. Pouquinho a pouquinho, você não vai conseguir juntar em um mês, dois meses. Tem gente que leva até um ano para conseguir juntar dinheiro até um pouquinho mais. E você vai alocar esse dinheiro em um local seguro, um local que tem menos risco, um local que tem alta rentabilidade, um local que tem, desculpa, um local que tem média rentabilidade e um local que tem liquidez. Põe nele, vem cá. Põe nele, vem cá. E aí